a casa ficando meio do nada hein velho isolada, isolada, isolada mano, oi tem um cara falando que aqui é bem burro, então galera, estamos aqui mais uma lenda aqui, mais uma casa e a história daqui pessoal, morava um casal aqui com três filhos e a mulher pegou e colocou veneno no café do marido dela e ele morreu envenenado na frente dos filhos cara, imagina isso velho, na frente dos filhos cara, os filhos ver o pai se agonizando ali, meu deus cara, como que pode, o que levou ela a fazer isso cara, qual o motivo que levou ela a fazer isso cara, olha aí galera, pessoal ó, é complicado hein, a mulher pegar e dar veneno pro próprio marido, na frente dos filhos, ô, é sem coração demais né mano, nossa nem fala irmão, nossa história é triste demais irmão, é louco, e será que faz muito tempo que aconteceu isso? mal, pelo que os vizinhos falou aí, faz tempo já, olha o estado da casa que tá irmão galera, olha aí, estamos aqui na casa do homem envenenado velho, sei de se pó a casa né Thiago, sei de se pó, galera, a gente vai fazer exploração, vamos ver se a gente consegue entrar pra dentro dessa casa, deixa muito like aí, se inscreve no canal, bora pra mais exploração, casa tá aberta né mano, tá aberta, você viu que tá tendo até mato aqui, olha o matagal aí galera, ó, sabe que tem que olhar aí dentro também, ver se não tem mais nem um mundo aí, ah mano, é verdade, e galera ó, o tempo daqui a pouco já vai escurecer, vai tá no meio do nada aqui mano, que susto velho, olha essa parte aqui no negócio, mano do céu, olha isso cara, galera, aqui não dá pra ver, mas tem um cômodo aí, tem uma porta, tem um cômodo tomou lá, olha ali, cara do céu, essas ervas daninhas tomou conta aí Thiago, cuidado aí, cuidado aí galera, carroça de carro, carroça? eu acho que nem adianta ir aí mano, ó, tem uma chaminé aqui pessoal, vamos ver se a gente consegue entrar dentro da casa, olha o telhado desse aqui, tá com a lanterna escura lá, tô com a lanterna aqui, vamos ver se a gente consegue entrar dentro da casa, a porta tá aberta, aqui deve ser maior escuro de noite né Thiago? Ah deve ser escuro cara, tem um cuidado marimboa da abelha, galera olha aqui mano, rachadura velho, olha isso aqui, dá medo dessa parede cair pra cá né? dá medo mano, olha a lanterna quase entra ali velho, tem uma rachadura ó, sabe que ó, essas casas não tinha estrutura de ferro, tá ligado né? Verdade mano, não tinha estrutura, era só assim ó, só no lajota mesmo, agora vamos ter que enfrentar mano, você acha que dá pra subir? É alto ó, subiu ó, ele tá pega, tá escuro aqui né? Nossa senhora, ó, cara já achei um negócio aqui mano, ó, a bota dele mano, que é a bota dele? Mano, bota dele, bota dele cara, ô, que casa sinistra velho? Sinistra né, que cê viu? As portas também, aí dele é questão de negócio de passeio, pneu, uia, 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 como que a casa tá? Afastou, afastou mano, velho herói? Afastou a casa velho, caraca, que que bagulho estranho né? Então, olha o negócio aqui na porta, olha aqui dentro, e ela descolou do chão, descolou, ó aqui tem um, tipo um, uma estante, uma coisa, uma estante de computador eu acho, é, pô não, não sei se é computador, né, é, ó, e ó, chinelinho mano, ah, deve ser dos filhos mano, deve ser, pô, como que a mulher teve a coragem de fazer isso na frente dos filhos velho? Ah, tem pessoa pra tudo se bom e já, ó, mano, só pra tudo se bom. Talvez o cara fez alguma coisa pra ela, tu tava traindo alguma coisa, mas, mas isso não se justifica né velho? Matar ou tirar uma vida da pessoa né? Não. Galera, não importa o que o cara tenha feito, eu acho que não justificava, não justifica ninguém tirar a vida de ninguém né velho? Mas não sou eu que tô aqui pra julgar ninguém. Por isso que acaso depois dessa história ninguém conseguiu ficar nela né? Então, o que tá escrito aí? Não, não dá pra descifrar direito. Nossa mano, olha lá, é uma mesa, ó o outro sapato aqui, ó o outro sapato na bota aqui ó. Olha a outra bota mano dele, aí galera, outra bota lá dentro dos filhos. Olha lá, ali. Cara do céu. E ó, vou vir aqui primeiro, que é um banheiro mano. Cuidado aí. Olha o tanto de tênis aqui mano, sapatinho de menino. Verdade Thiago, deve ser teu... O que aconteceu? O que aconteceu velho? Eu vi alguma coisa aqui mano. Ah, acho que é morcego cara. Ah, morcego. Passou nas... Ah, se põe em mim cara. Eu achei que era alguma coisa pegando no meu braço. Tem cuidado mano, esses morcegos aí velho. Relou aqui em mim galera, aqui ó, no meu braço aqui. Eu achei que era alguma coisa puxando meu braço. Que susto mano. Olha aqui tem que tomar cuidado. Tem um outro, um outro ó. Tem que ter uma marimbosa ali Thiago, ó. Cara do céu. Olha o tamanho do enxudo lá ó. Nossa senhora. Olha aí, ele tá lá cara. Ele tá lá ó. Ô editor, puxa um zoom aí. Olha lá mano. Ele tá preso no cacho de abelha mano. Será que tem abelha nele no cacho? Cuidado velho. Olha mano do céu. Thiago do céu, ele tá grudadinho. Ele tá grudado já pensou velho. Cara, não sei se tem não, mas... Faz isso não mano. Não tem cara, parece que não tem nada aqui não. Mas é maquizar que é capaz de ter velho. É bom isso cara, ali? Olha lá, os dois lá mano. É triste ou não? Mais um que? Mais um ali ó. Deve ser um pai, mamãe e um filho. Deve ser cara. É. Cara, ele raspou no meu braço, achei que era alguma coisa puxando meu braço mano. Que louco mano, você é louco? Olha velho. Um saco, um saco aqui dentro. Saco com saco dentro. Aqui galera, olha aquela parte que falei pra vocês que tinha uma porta. Aqui ó, o telhado caído. É aqui mano. Fogãozinho a lenha ó, de madeira. De madeira ainda. E aqui deve ser, qual carro aqui será a cozinha? Opa. Aqui deveria ser a idícula na cozinha né? Também. Que ferramenta gozada isso aqui né? O que você quer? Não sei cara. Pela forma que parece ser tipo uma tupia. Alguma coisa assim. Aqui algum eixo, alguma coisa ali ó. É. Tá vendo? Sim. Não sei o que que é também. Alguma, sei lá, algum material que eles faziam pra usar na casa. Caraca. Não tinha vindo a noite aqui não. Ah velho, eu vim a noite aqui e fiz uma investigação mano. Tem um negócio de varal aqui. Tá caindo isso aí velho, tem que tomar cuidado né. É galera, já tá escurecendo. E eu não vim preparado pra fazer a investigação. Então vim pra explorar. Vai tá indo embora agora mano. Tem um buracão ali mano. Quem será que fez esse buraco aqui? Então. Né? Deve ter que ser tomado porque a casa não ia falar assim não mano. Então. Esquisito hein velho. Esquisito. Ó. Tá colocando tudo. Esse... Esse... Você viu o... O cimento que eles usaram na década era meio branco. Abraxado. Parece que era só caos. Só caos e coisa. Aqui ó. Tá saindo tudo aqui ó. Excelente. E olha essa janela aqui. Foi colocada ao contrário mano. Ao contrário né. Ai era gambiagem. Uma gambiagem. Pia aqui também tá. Mano. Sabe o que eu tô pensando? Hã? Aqui é a cozinha. Lá... Lá era um fogão além. Mas aqui era a cozinha. Certo? Aham. Provavelmente ele tava tomando café. Talvez nessa mesa. E foi por aqui que ele morreu mano. Porque só a mesa ficou aqui né. Então. Aqui é a cozinha. E aqui é a cozinha. E lá fogão. E... Mas sabe o que que é também Thiago? O fogão ali tem que ficar pra fora a casa. O fogão tem que ficar pra fora. Mas aí... Qual é a chaminé? Não. A chaminé é lá. A chaminé é lá. Não é? A chaminé é lá. A chaminé é aqui ó. É a chaminé era ali ó. E ali ó. Mas aí... Ele talvez tava tomando café aí e foi por aqui nesse cômodo que ele morreu mano. Também mano. Pode ser isso aí mesmo. Cara do céu. Provavelmente foi nesse cômodo aqui que ele acabou morrendo galera. Falecendo né. Falecendo. E ó. Aqui devia ter algum armário ó. Alguma coisa ó. Verde. E pintado. Ah. É sinistro né Jaca. É sinistro mano. É isso aí. Ó. Um buraco. Essa casa aqui velho. Assine isso hein. É. E a bota dele tá aqui mano. Aí outro perto da lado, outro lado. Galera. Vou tá encerrando esse vídeo por aqui. Vou estar voltando a noite pra poder fazer a investigação. Se você gostou deixa muito like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.